Desculpa, né amor, pelo mal entendido, se você trouxe sua filha aqui. A gente pode marcar num lugar, num shopping, né amor? Isso. A gente pode marcar num lugar público. Todo o tempo todo tentando resolver o problema e ele continua ameaçando. Dei um jeito e já estou vendo o problema. Que isso? Galera, hoje estamos com um vídeo assim, um pouquinho chato, né amor? Eu não sei se meu telefone vazou, se alguém passou o meu número, mas eu estou sendo ameaçada aqui pelo telefone. Sim, a gente resolveu gravar, né amor? Na verdade, quando você me falou, eu fiquei bem preocupada. E assim, eu estou até sem entender, sabe por quê? Porque se todo lugar que eu vou, gente, se vocês me param, me pedem foto, a lozinha também é a mesma coisa, a gente para, tira foto, eu paro tudo que estou fazendo, se eu estiver comendo, gente, eu paro o que estou fazendo. Agora eu estou curioso, que você não me mostrou ainda a mensagem. Eu até bloqueei, Júlio. Deixa eu ver o que é. Você está filmando a tela do celular, vai estar aparecendo para eles, né? Olha só o que está escrito, prestem atenção. Eu não vou deixar que nunca mais aconteça isso. Vocês vão pagar por tudo que fizeram a mim e fazer. Entendeu? Vou dar uma lição em vocês. Bando de mal-educados. Assim, eu nunca tratei ninguém, ninguém mal. Eu nunca fui mal-educado também. Nós fomos mal-educados. Sempre quando vem aqui, a gente vem, abre a porta da nossa casa, recebe. Se estamos na rua, a mesma coisa. Aqui na nossa casa, a gente sempre prega o amor, né, amor? Sim. Agora, é um tom muito ameaçador, né? Tipo, vou dar uma lição em vocês. Que lição, gente? Por que eu resolvi gravar? Porque eu vou pedir para você desbloquear para a gente tentar descobrir quem é, amor. Como é que descobriu o seu número, entendeu? Você acha que tem que desbloquear? Sim, claro. A gente não vai poder ficar com isso. Porque foi uma ameaça, né? A pessoa conseguiu o seu número para te ameaçar. Entendeu? Desbloqueia aí. Você acha que eu devo desbloquear? Sim, claro. Ele falou o seu nome, alguma coisa assim, não? Aí? Na mensagem, não, né? Eu falo o quê? Quem é você, entendeu? Quer que eu fale com ele? É, sim. Absurdo, gente. Ó, tá online. Que absurdo. Você desbloqueou esse contato. O que tá aparecendo aí, né? Quem é você? Uma falta de respeito. E você vai responder também, né? Porque se não for nada, for alguém que vaza o número e tá brincando, não vai responder. Ele tá digitando. Resolveu desbloquear? O negócio é assim. A pessoa o tempo todo é ameaçadora, né? É. Não, eu bloqueei logo. Você que quer dar a conversa. É porque eu quero saber que não. Eu não daria. Eu tô preocupada, né, meu amor? Eu não fui aqui pra ser feito de idiota. Como assim? A gente nunca fez ninguém de idiota. Quem está falando. Porque vai que alguém, algum conhecido, né, amor? É. Vou mandar quem está falando. Entendeu? Preocupante isso. Porque já teve algumas vezes que o meu número vazou, eu tive até que trocar a Lohana também. Mas ainda bem, até que entrou em contato comigo. Se fosse com a Lohana, eu ia ficar toda nervosa, preocupada e desesperada. Mas ainda bem que não foi aqui. Como assim maltratou alguém que admirava a família até essa tarde horrível que tivemos? Como assim, gente? A tarde horrível, mas o que nós fizemos? O que aconteceu? Tipo, né? É. Tipo assim, a tarde foi horrível a culpa é nossa. Entendeu? O que a gente fez? Não fizemos nada. O que? O que fizemos? O que fizemos para contribuir? Entendeu? Mas assim, tipo, hoje a gente nem saiu. Não, não saímos porque a gente está resolvendo algumas coisas aqui em casa. Será que foi hoje? Tipo, até essa tarde. Quer dizer, eu entendo que é hoje, né? Já são 11h34, mas a gente não saiu a tarde. Então, não se faça de louca. Não se saia. A tarde da noite está falando, né? A gente viveu o caído quando chega a visitas. Ué, visitas? Visitas? Como assim? Hoje não veio ninguém. A gente não recebeu ninguém. Não, não recebemos ninguém. Não, não recebemos ninguém. Está melhor bloquear? Acho que é melhor bloquear, vou acabar com isso. Não está parecendo ser criança. É um adulto. Está parecendo que é um adulto. Ah, então é preocupante. Entendeu? É preocupante. Quem conhece a gente sabe que a gente nunca... Não, nunca. Tudo bem. Vou ter que narrar nossa jornada. Embora você já saiba. Ah, não sei. Não sei de nada. Será que é alguém amando do lucro? Será? Porque para a gente maltratar alguma coisa... Há um tempo atrás aconteceu uma coisa aqui que vocês devem saber. Vocês viram no canal da Lohan, né? Que a gente recebeu um fã. Vocês, né amor? E ele ficou louco aqui dentro de casa. Sim, surtou. Será que é o pai dele que trouxe minha filha para conhecer o pai? Ele foi horas de estradas cansativos. Gente. Como assim? Como assim? Onde você foi? Não é porque a gente... Como é que a gente sabe que a gente mora aqui? É, como... Tipo, onde você foi? E quando chegamos, segurança não deixaram a gente entrar. Ele está falando daqui de casa, amor. Tipo, segurança... Aqui, cara, não é? Tipo, assustador. Como é que ele sabe o nosso endereço? Muito assustador. As pessoas que vêm aqui, pessoas que moram aqui ou que estão na casa de alguém que mora e que conhece. Sim, sim. Mas não uma pessoa aleatória vir aqui, não? Não mesmo. Como é que vai saber? Aí no seu condomínio, na bar... Como você sabe o endereço? Né? Quem deu para ele o endereço daqui da nossa casa? Desrespeito. Está fome de respeitados que ele deve ter tentado escrever. A gente não respeitou ninguém. A gente não atendeu ninguém, não? Não. Minha filha é fome. O caso era. Não deixei ser mais. Ela descobriu. Meu Deus do céu, Júlio. Olha só. Eu mando áudio. Manda o áudio. Olha só. É o Júlio que está falando aqui. Eu não sei quem você é. Mas com certeza é um mal entendido. A gente não atendeu ninguém. A gente não recebeu ninguém na minha casa. Será que você foi no lugar certo? E como é que você descobriu o endereço? Eu tenho que saber, né, amor? Porque ela descobriu. Então não é mais relacionado ao Lucas. Porque ele falou aqui, ó. Minha filha é fã. Então não tem nada a ver com o Lucas, né? A segurança não deixava entrar. Trouxe minha filha para correr. Foi uma hora de estrada. Cansativo. A pessoa veio de longe para vir aqui. Não atendeu porque não quis. Sei que estava em casa. Mas os segurança daqui, eles são treinados. Para não deixar ninguém entrar aqui, se não for da família. Como é que você chegou aqui, sem avisar nada e queria entrar aqui? Não, eu tenho que deixar claro. Porque minha filha ficou muito triste. Isso me deixou furioso, meu. Mas você me perdoa, põe a sua filha. Mas a culpa não é nossa. Tipo, imagina se todo mundo que chegar aqui e tocar e deixar entrar, não é, amor? É. Tipo, já foi caso, né? De a gente chegar ali e ver na hora. Mas os seguranças, eles nem chegam a chamar a gente aqui. Se alguém chegar ali, tipo assim, se você não tiver o número, o nome da rua e o nome da pessoa, eles nem ligam para a gente, não é, amor? Não liga. Eles nem ligam. A gente nem fica sabendo. Deve ter sido isso. É. Tipo, a gente nem fica sabendo. E agora não pode culpar, né? Não tem como culpar a nossa família. Eu estou sabendo agora. Eu quis realizar o sonho da minha filha. Você destruiu isso. Eu tenho certeza que a gente pode rever isso. Assim, desculpa, né, amor? Pelo mal entendido, se você trouxe sua filha aqui. A gente pode marcar no lugar, no shopping, não é, amor? Isso. A gente pode marcar no lugar público, porque a gente leva o Honey. A gente tira foto com ela. Vai, que doideira. Muita doideira, gente. Surreal. Tipo, eu sugeri aqui uma forma de resolver, não é, amor? Aham. Basta. A mãe dela veio buscá-la. Agora vamos resolver eu e você. O quê? Como assim resolver eu e você? Como assim, Júlio? Eu estou o tempo todo tentando resolver o problema e ele continua ameaçando, amor. Para melhor bloquear ele. Bloqueia ele. Como assim resolver o problema, resolver eu e você? Estou tentando resolver com você. Você continua ameaçando? Bloqueia ele, amor. Bloqueia ele. Pior que eu estou com medo, porque é uma pessoa que diz que veio aqui, amor. Eu nem sei se é verdade, não é, amor? Porque não estou aqui para brincadeira. Muito menos como fã. Eu já sugeri resolver. Mas se você não quer, cara, deixa a gente em paz e segue a sua vida, não é, amor? Me desculpa se você se decepcionou. Apesar que não foi culpa nossa, não é, amor? Se ele continuar insistindo, a gente vai dar parte dele. A gente vai dar parte, porque você está ameaçando a gente, cara. Porque a gente não teve culpa, não? Não, nenhuma. Se ele veio de longe, dei um jeito e já estou dentro do condomínio. Que isso? Eu estou a conta mais pequena de desculpa. Ele bloqueia. Bloqueia. Ele bloqueia. Bloqueia. Bloqueou? Bloqueia ele. Porque eu não quero nem me ouvir quem ele fala. Como que ele deu um jeito e está dentro do condomínio? Como assim? Entendeu? Isso é um absurdo. Agora eu fiquei preocupado, né? Eu também, estou muito, mega preocupado aqui. Além da Lohane e do Rian, a gente vai ter que, quando sair, também sair com segurança? Acho que sim. Entendeu? Porque do jeito que ele falou aqui, ó. Uma falta de consideração, de respeito, não sei. Agora vamos resolver eu e você. Quer dizer, tipo assim, eu não tenho nada para resolver com ele. Ainda mais nesse tom. Eu nunca vou chegar para conversar com a pessoa que está num tom ameaçador desse, não? Não, não tem como. E agora ele falando que está aqui dentro do condomínio, né? Acho melhor a gente até desligar, ligar para lá para o condomínio e ir lá e ver se entrou alguém. Entendeu, amor? Melhor. Deliberar alguém porque agora eu fiquei com medo. Porque uma coisa é ele ficar aqui, outra coisa é ele falar que entrou no condomínio. Entendeu, amor? Desliga aí que eu vou ligar. Não vou nem ligar, eu vou lá, eu vou sair com cuidado e vou lá e vou perguntar se entrou alguém, se alguém perguntou. Até para ver se realmente isso aqui é verdade, não é, amor? É, se é verídico, a gente, né, melhor ir lá. Sim, então a gente vai lá, porque a coisa a gente volta para vocês. Vou falar, não é, amor? É. Sim, então.